A implantação do novo sistema de dados do Ministério do Trabalho, iniciada no fim de abril, está prejudicando a emissão de carteiras de trabalho no Estado. Por razões técnicas, o encaminhamento do documento foi suspenso. Somente os pedidos já agendados estão sendo feitos. As frequentes quedas no sistema online das agências do CINE vêm dificultando a vida de quem quer fazer a carteira de trabalho. Após várias tentativas, Tiago finalmente está com o documento na mão. Foi cinco vezes que eu não tenho vim aqui. Não tenho vim aqui a primeira, não consegui a segunda. O funcionário até já me conhecia aqui, né? Minha terceira vez, a quarta vez e finalmente a quinta vez consegui fazer e hoje vim aqui retirar a minha carteira de trabalho. Em função dos transtornos à população e da grande demanda reprimida, a FGTAS suspendeu novos pedidos. O encaminhamento da carteira de trabalho nas agências CINE só será normalizado quando a migração do sistema encerrar em todo o país. A data prevista é 10 de julho, mas pode levar mais alguns dias. Semana que vem, não mais tardar no final dela ou no início da outra, que seja estabelecido esse problema para nós voltar à normalidade e de atender as pessoas. Estamos muito atentos e estamos também estudando a possibilidade no que normalizar o sistema de fazer alguns mutirões nas regiões que mais à procura da carteira de trabalho. Em casos como esse, o trabalhador que não tiver o documento não pode ser prejudicado na hora de ser contratado. A CLT prevê no artigo 13 que nas localidades onde não for conseguido se emitir essa carteira de trabalho, que é o que nós estamos ocorrendo aqui, o empregador tem até 30 dias para trabalhar com o empregado sem precisar de essa carteira estar assinada. Então, assim, resguardando tanto os direitos do trabalhador como também os direitos do empregador. Desde o início da implantação do sistema, a emissão diária de carteiras de trabalho no Tudo Fácil caiu de 250 para cerca de 80. de 200. Aplausos. 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 Aplausos.